Fala galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tá rolando a primeira ação no canal 4 cilindros na estrada de um capacete KYT preto fosco, igual o meu, beleza? Primeira açãozinha aí, barato pra vocês. Vamos finalizar essa ação logo e nós vamos pra próxima, beleza? Se não quiser o capacete tem um valor no Pix. Tamo junto, bora pro vídeo. Fala rapaziada, começando mais um vídeo. Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Fernando. Hoje eu vou lá buscar minha motoca, lá no Reis, detalhamento automotivo. Como vocês viram no último vídeo, deixei a motoca lá pra dar um talento. Chamei o Uber, tô esperando aqui, tá chegando. E aí mano, vamos lá buscar a motoca, porque hoje rapaziada, hoje o nosso amigo My Love Gerinha vai buscar a nova moto dele. E mano, vai ter festa hoje, nós vamos filmar ele retirando a motoca da concessionária. E vai ser doido demais, mano. Então vai acompanhando, vamos lá buscar a motoca. Daqui a pouco a gente volta, beleza? Marcha! E rapaziada, o My Love falou que nunca ia sair da Kawasaki, hein? Vamos ver se realmente ele não vai sair da Kawasaki. Vamos ver se ele vai mudar de marca. Eu quero que vocês comentem aí, depois que vocês veem a motoca nova dele, o que vocês acharam, beleza? Eu já sei que moto que é. Mas é isso aí. Tamo que vamos, vai acompanhando aí. Tamo junto. Fala galerinha, voltamos. Acabei de chegar aqui no Reis. Vamos lá ver a joia, como é que ficou? Aí ó, já agende a sua lavagem, tá? Já fala com ele que tá vindo do canal 4 Cilindros. Segue eles aí nas redes sociais. Pra você ganhar aquele descontão, beleza? Então vamos lá. Tem aquela pocheira ali. Tá louco. Mostra. Ó, o homem tá dando grau na horneteira já, lá. E aí, mano? Vamos, desce. Aí, galera. Ó, a horneteira tem seu lugar, hein, mano? Olha que linda. Olha essa Porsche, mano. Cé louco. Puta, minha mulher, né? Bonita demais. Ó. Cé louco. Aí, essa aqui, pra lavar ainda. Olha lá, a joia. Olha o brilho, mano. Olha isso. Pega visão nesse brilho. Ô, mano, o Douglas é fera demais, mano. O trampo do cara é diferenciado. Olha isso. Olha o brilho. Pega visão no brilho. E essa moto tem full ppf, tá? Então, mano. Olha só. Todos os plásticos revitalizados, tá? E ele deixa o trem aqui, ó. Ele hidrata até essa peça, mano. Tudo hidratado. Olha só. Ele hidrata as carenagens da moto. Cera. Até no carbono, mano. Olha. Olha o brilho. Rapaziada, eu canso de falar isso com vocês. Não leva a motoca de vocês em qualquer lugar, mano. Leva num cara que conhece. Entendeu? Olha isso. Até a mesa da moto hidratada. No mel. No mel. Olha a relação da moto. Impecável e lubrificada. Já sai daqui com a relação lubrificada. Olha lá dentro, olha aí. Tudo zero. Tudo impecável. Essa aqui eu mostrei pra vocês no último vídeo. Tá? Zero nove aí. Tá pronta também. Linda, hein? Olha aí. Olha o brilho, senhor. Você tá doido? Galera. Traga sua motoca. Agenda com o Douglas aqui. Olha isso, mano. Coisa mais linda do mundo. Você é louco, mano? Então, rapaziada. Essa parceria minha aqui com o rei de detalhamento. Mano, é muito top, mano. Ó. A motoca da gente merece todo o cuidado do mundo. Entendeu? E eu sou chato, minha moto. E... Estou no melhor lugar, mano. O melhor. Então, eu vou deixar o Instagram dele aí. Na descrição do vídeo. Já chama ele. Já agenda lavagem. Aqui ele trabalha com agendamento. Tá? Não adianta querer chegar aqui e lavar a moto na hora. Que não dá, mano. Olha o tanto de... Aqui, ó. Pra lavar. A Mercedes também. As motos. Então... Tem que agendar. Pra não ficar um trem... Chato, né? E quem curte esse modelo aqui? Pra quem não sabe aí, quem tá chegando agora no canal, eu já ativo uma horda. 2010. Dourada. Aquela modelo Vespa. E, mano, eu tenho vontade de ter um trem desse no canal pra zoar ainda, viu? O trem é top, filho. É a moto que fez história e faz ainda até hoje. Então, é isso. Espero que vocês gostem. Agora nós vamos pegar a motoca ali e vazar. Porque hoje tem a festona lá na concessionária com o My Love lá pegando a motoca dele, beleza? Então, vai acompanhando. Daqui a pouco a gente volta na BR. É nóis. E aí, felas? Vão tirar o monstro da garagem? Cê é louco! Uhul! É a fumacinha. Dos produtos. Reserva. Tem fogo de gasolina ali. Bora, felas. Bora pra casa que eu tenho que dar aula. E depois nós vamos... Dar aquele rolê. Mano, a moto é impecável. Cê tá doido. Ó a Golfão com roda orbital. Doideira. Ó a moto fica tão limpa, mas tão limpa, que dá dó de colocar no asfalto, velho. Dá vontade de você sair com ela do lavar jato e colocar dentro do quarto. Um dia eu quero ter uma casa, mano, que eu consiga colocar a moto dentro da sala, mano. Sério mesmo. Aposto que vocês têm essa vontade também de fazer isso, não tem? Não. Fala comigo. Fala comigo. Acho que todo mundo que curte motoco assim, tem vontade de fazer isso um dia. Acho que eu vou parar no primeiro posto ali. Nossa, a moto tá até cheirosa, filho. Cê tá doido. Dá em boca, não, sô. Ó, uns dois anos atrás eu encontrava com uns caras nesse posto aqui, ó. Perto do Carrefour. Muito tempo que eu não venho nesse posto. Ó, o freio da moto até ruim. Por causa do produto. Vou pôr uma gasola aqui, hein. Opa. E aí, beleza? Joyce, cê põe 50, por favor. Isso. Pega visão no brilho. Cê tá doido. Em boca, não. 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 Carvalho que anda e bebe, hein. Muito obrigado, mano. Valeu. Valeu. Até mais. Boa tarde. Boa tarde. Tem umas alicatadas no freio aqui, ó. Pô, o freio volta ao normal, ó. E aí, ó. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Rapaziada, essa moto aqui, foi a moto que mais me trouxe alegria até hoje, de todas que eu tive. Eu tive tanta experiência doida com essa moto já, mano. Cê tá doido, cê? Cada moto nos proporciona uma coisa diferente, né, mano. E essa aqui, eu vou falar com cê, viu. O dia que eu trocar ela, eu vou sentir saudade. Se a gente pudesse, né, tipo, trocar, trocar não, comprar outro e guardar, ficar de lembrança. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Já chamo o Douglas aí. Já agenda essa lavagem Eu vou levar a traca lá pra fazer uma Vitrificação Sem ser a semana que vem a outra Pra deixar zero Beleza? Então é isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo Felas, valeu!